Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula de cinema 4d. Nesta videoaula vou estar mostrando como fazer um projeto de uma geladeira. É bem simples e bem rápido. Vamos lá então? Vamos criar primeiro um cubo e vamos colocar no formato de um retângulo. Vamos deixar um pouco maior aqui. Para a gente poder tirar essas linhas aqui, para a gente poder ver melhor, vamos colocar acima do eixo 0 aqui para ficar bem melhor e mais visível. Vou arrastar um pouco aqui e pronto. Está bem legal agora. Vamos deixar um pouquinho mais grosso aqui. Bom, feito o cubo, então vamos preencher com o fillet e vamos deixar mais arredondado com rádios. Podemos deixar bem arredondo ou nem tanto. Vamos deixar mais ou menos meio termo. Ampliar um pouco mais aqui e um pouco mais aqui. Pronto, beleza pessoal. Então vamos recuar um pouco aqui e fazer um outro cubo agora. E fazer o mesmo processo que a gente fez nesse cubo anterior aqui. O que a gente quer fazer agora? Vamos fazer agora as duas portas da geladeira. Vamos fazer o refrigerador e a parte de baixo. A gente está ok, então vamos deixar um pouco mais fino aqui. Vamos aproximar um pouco aqui. Aqui é só ajeitar para ficar na proporção certa. A gente calcula direitinho aqui para não ficar muito grosso nem muito fino. Se fosse aquelas geladeiras antigas, certo? De certo modo é um pouco antigo assim. Quando sair do eixo aqui ficar meio perdido, a gente vai aqui no View e Frame Default. Pronto, já parece normal aqui em cima do eixo zero aqui. Então vamos continuar. Como aqui ficou quase que mesclado, a gente mal consegue ver as linhas. Vamos para Display Gold Shard Lines, vai ficar um pouco melhor e mais visível. Vamos estar centralizando um pouco mais. Pronto, aqui. Feito isso pessoal, vamos estar agora colocando a parte de baixo, tá? Vamos dar Ctrl C e Ctrl V e criar mais um cubo. Vamos puxar para baixo aqui e vamos estar sincronizando aqui. Pronto. Pronto. Como vocês podem ver, bem rápido, bem fácil, tá? E agora, o que que a gente pode estar dando sequência aqui? A gente pode até colocar um pouquinho maior esse cubo aqui. Vamos deixar assim mesmo que tá bom. Se tivesse que aumentar um pouquinho, teria que aumentar aqui também e dar um pouco mais de trabalho. E não quero me prolongar muito na aula, para não ficar muito cansativo também, né pessoal? Porque essa é uma aula bem simples, bem básica. Vamos agora então fazer uma coisa, tipo um plus aqui. O que seria? Fazer um logo, certo? Vamos usar um cubo. Puxar aqui para cima. E vamos estar deixando ele aqui, um pouco mais perto aqui. E vamos fazer agora uma coisa que nós vimos em aulas anteriores, que é o Subdivisa Surface, para deixar mais suave o objeto. Vamos estar arrastando para cá. E vamos estar afunilando aqui. Pronto. Feito isso aqui, vamos estar arrastando para a geladeira. Diminuindo um pouco mais aqui. E colocando o logo. Aqui. Principalmente ele fica na porta, fica um pouco mais acima. Toda geladeira tem o seu logo. Certo pessoal? Então. Vou centralizar um pouco mais. Pode sempre pegar o eixo e nivelar aqui. Para que a gente possa ficar muito longe. Principalmente quando você vai criar ele não fica muito perto. Então você tem que ativar isso aqui. O enable access. Aí você tira aqui e agora ele fica praticamente junto. Vou deixar um pouco aqui. Pronto. Agora está firme. Então. O que que eu vou fazer agora? Nós vamos criar as duas maçanetes. A parte de cima e a parte de baixo. Para isso vamos pegar o cilindro. E vamos estar diminuindo um pouco aqui. Vamos também pegar o slice. Pegar metade do cilindro. Vocês podem ver. Ele é cortado pela metade. Certo? Então. Só posso dar uma simulação de que é uma maçaneta um pouquinho mais moderna. que é uma maçaneta um pouquinho mais moderna. Vou dar um giro aqui. De 90 graus. Ou 180. Deixa eu ver aqui. Agora está certo. Vou emplacar um pouquinho. Certo? Vamos estar arrastando aqui. Existem centenas de métodos para você fazer maçanetas, geladeiras, tá? Esse é um que pelo menos eu acho que seja um dos mais fáceis e mais rápidos. Aqui a gente pode estar diminuindo. E também o tamanho e a altura. Só alterar um pouco aqui o rádio, tá? E a altura. Encostando um pouco aqui. Subindo um pouco. A gente pode ver que ficou uma coisa bem mais visível aqui. mais bacana. Essa aqui. Então. A parte de baixo a gente já fez, né? A parte de baixo. Vou deixar um pouquinho aqui. Vou deixar um pouquinho aqui. Só um pouquinho mais pra frente. E vamos também agora fazer um CTRL-C e CTRL-V. pegar a parte de cima e fazer a mesma coisa aqui, alterando um pouco aqui. Aliás. Também é o mesmo, só vou alterar a altura. legal pessoal. Agora vocês podem ver que já está formato de uma geladeira aqui. certo? É evidente que isso aqui é bem grosseiro, bem tosco. Mas, só pra você ver que com poucas ferramentas, poucos objetos, a gente consegue fazer um objeto. certo? Um hélito doméstico aqui. Fica uma coisa bem bacana. Bem legal. Vamos agora fazer os pés da geladeira. Vamos criar cilindro. E é uma coisa bem mais fácil aqui, porque vamos estar diminuindo bastante aqui. Vamos puxar agora aqui em baixo. E podemos estar colocando na parte aqui de frente ou top, né? E ver alguma melhor posição pra gente poder fazer aqui. Certo pessoal? Também a gente pode também virar de ponta cabeça aqui. Certo? E estamos adaptando aqui. Se estiver muito grande a gente pode diminuir um pouco. É importante ter um pouco de manejo das ferramentas do cinema 4D, porque vira e mexe estamos fazendo uma série de de malabarismos, como se pode dizer assim, pra podermos fazer nossos projetos. Vou colocar mais pra ponta aqui. Feito isso, vamos usar Ctrl C e Ctrl V. E vamos estar colocando nessa outra ponta aqui. Certo? Mais um Ctrl C e Ctrl V. E pra outra ponta. Ctrl C e Ctrl V. E pra outra ponta aqui. Feito isso pessoal. Podemos perceber que já ficou com os pés da geladeira. E pra facilitar, se a gente quiser melhorar um pouco aqui. A gente pode criar um objeto nulo e colocar os pés da geladeira, todos eles dentro desse objeto nulo, pra ficar uma coisa única. São os quatro que tem aqui. Então, podemos estar mudando aqui. Pés. Pé 1. Pé 2. Pé 3. Pé 4. Certo? Pé 5. 1. Pé 5. 1. 3. 1. 2. 3. 4. 4. Aqui seria a porta de baixo Porta de cima E aqui a geladeira Certo? Aqui no caso dos pés que eu falei agora a pouco A gente pode subir aqui Mudar aqui E alterar A posição Para cima e para baixo aqui Lembrando que a gente pode mudar um pouco Do enable X para cá Para ficar em cima aqui Vou botar aqui para ficar melhor Para a gente poder fazer a alteração A gente pode deixar um pouco maior ou um pouco menor Então vou deixar mais ou menos aqui assim Certo? Feito isso Temos a nossa geladeira pronta Vou deixar no display no view default Como estava Quando a gente abre o cinema 4D E vamos agora dar um toque final A geladeira Vamos criar Uma textura para ela Nos presets E como vocês podem ver Tem uma centena de texturas aqui Essas texturas você pode estar baixando na internet Gratuitamente Em muitos sites Em muitos vídeos do YouTube Que vocês podem estar baixando As texturas expressas Tem muita textura bem bacana Bem legal pessoal Então eu vou clicar nesse aqui Que já está prontinho aqui Vou deixar uma textura um pouco mais brilhante Vou colocar Deixa eu ver Esse aqui 37 E 86 Vamos agora Voltar para cá E vou ver Que está aqui a geladeira E colocar Essa textura um pouquinho mais escura Para cá E para a porta Uma textura mais clara Certo Ou se for o caso Podemos estar invertendo Vamos inverter Mais claro para cá Mais escuro para a porta Certo Isso depende muito do gosto Que a gente queira fazer A gente pode fazer vários tipos De texturas aqui E ver qual que a gente se adapta melhor Tá ok turma Então Vocês podem ver Que a geladeira foi criada E quando Nós iremos Renderizar O que vai aparecer aqui Deixa eu ver Vou colocar fora aqui Agora sim Certo pessoal Então É isso aí Ficou um projetinho Bem bacana A gente pode estar construindo Muitas outras coisas De projetos Tá E Essa aqui é a geladeira Que a gente fez agora Com Poucos objetos Tá Sem muitos comandos Aqui Tá E você percebe Que o Cinema 4D É uma ferramenta De modelagem Extremamente Grandiosa Não é difícil E é uma das melhores Que tem no mercado Tá ok Espero que tenham gostado Até a próxima aula Tchau